Entrei no meu quarto e a porta fechei Chamei Deus pra conversar e Ele veio E sentou na minha cama, então abri meu coração Contei para Deus toda a minha situação Ele me ouviu, Deus me ajudou Enquanto o mundo critica, Deus está disposto a me dar amor Ele me ouviu, Deus me ajudou Enquanto o mundo critica, Deus está disposto a me dar amor Faça morada em meu coração, Senhor entrego minha vida em Tuas mãos Quero sentir um abraço de paz De preferência que não solte mais Senão passa morada em meu coração Entrego minha vida em Tuas mãos Quero sentir um abraço de paz De preferência daqueles que não solte mais Entrei no meu quarto e a porta fechei Chamei Deus pra conversar E Ele veio e sentou na minha cama, então abri meu coração E contei para Deus toda a minha situação Ele me ouviu, Deus me ajudou Enquanto o mundo critica, Deus está disposto a me dar amor Ele me ouviu, Deus me ajudou Enquanto o mundo critica, Deus está disposto a me dar amor Faça morada em meu coração, Senhor entrego minha vida em Tuas mãos Quero sentir um abraço de paz De preferência que não solte mais Senhor passa morada em meu coração Entrego minha vida em Tuas mãos Quero sentir um abraço de paz De preferência daqueles que não solte mais Morra em mim, até o fim, diz que sim, diz pra mim Vem ficar, me ensarar, transformar, habitar Vem fazer novo tudo o que não te agrada Vem ser renovo nessa minha caminhada Eu já tentei sem você e vi que não dá certo Vida não faz nenhum sentido sem Jesus por perto Meu Rei, és meu Senhor e meu amigo Eu sei, sempre posso contar contigo Se não passa morada em meu coração Entrego minha vida em Tuas mãos Quero sentir um abraço de paz De preferência que não solte mais Senhor passa morada em meu coração Entrego minha vida em Tuas mãos Quero sentir um abraço de paz De preferência que não solte mais Senhor passa morada em meu coração Entrego minha vida em Tuas mãos Quero sentir um abraço de paz De preferência daqueles que não solte mais Eu quero sentir um abraço de pai, ei Deus, sou Tiago nos beat Entrei no meu quarto e a porta fechei Entrei no meu quarto e a porta fechei Chamei Deus pra conversar e Ele veio Sentou na minha cama então abri meu coração Contei para Deus toda a minha situação Ele me ouviu, Deus me ajudou Enquanto o mundo critica, Deus está disposto a me dar amor Ele me ouviu